...propícia para dançar, é do Marco Génio! Esse aroma perfumado lembra-me alguém que é Muito doce, bem ou maco, como o sabor do café É um prazer saboroso, a qualquer hora do dia Um café delicioso e a tua companhia Quem não gosta de um bom café Que seja tão doce como tu Tanta paixão numa só mulher Como este amor que já não dá para explicar Quem é, quem é, quem é Quem não gosta de um café Pois é, pois é, pois é Quem não lê, quem não gosta, quem não toma dorme em pé Pois é, pois é Quem não toma dorme em pé Pois é, pois é Quem não gosta de um café Sou fiel e delegado, gosto de saborear É um prazer, um pecado, provar-me a desdeteitar É um vício gratuado, não consigo evitar Sente-te no meu café, penso que não é de mudar Que não gosta de um bom café Que seja tão doce como tu Tanta paixão numa só mulher Como este amor que já não dá para explicar Quem é, quem é, quem é Quem não gosta de um café Pois é, pois é Pois é, pois é Quem não lê, quem não gosta, quem não toma dorme em pé Pois é, pois é Quem não toma dorme em pé Pois é, pois é Quem não gosta de um café 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 Quem é, quem é, quem é, que não gosta de café? Pois é, pois é, pois é, quem não bebe, quem não gosta, quem não toma dorme em pé. Pois é, pois é, quem não toma dorme em pé. Pois é, pois é, pois é, quem não gosta de café. Marco Genio! Então apresente-te, vamos, talvez por aqui. Apresente-te então, Marco, Kiko. Boa pergunta para alguém que não lhe gostou de café. Eu pergunto a você, aos outros, te gosto de café? Sim, bom, é algo mais de chá que de café. Sim, mas repara, tens de gostar de café e imediatamente tens de gostar de dançar. Porque bebes tanto café, tanto café que ficas elétrico. Claro, claro. E então pões-te imediatamente a dançar. São as músicas latino-americanas as tuas preferidas, não são? Músicas que servem para cantar, para bailar também. Sim. Dá aqui um grande abraço para vocês, muito obrigado. Antes de mais. E é um prazer e é um gosto enorme estar aqui em Vigo, a poder apresentar o meu trabalho, falar de música latino-americana. Que tal bailamos os galegos? Vai dar muito bem, muito bem, muito encantado. Uma nota aceitável, podemos dar-lhes? Sim, vale, vale. Sim, aprovados. Sim, estão aprovados os galegos e agora pergunto. E aprovada também a música do Marco? Por favor. Que me digas, que me digas, que gosto da música. Vale. É uma música que dá vontade de dançar, é uma boa música para para uma festa, não é? E necessitados estamos, ademais, de música vitalista, não? Que nos faga felizes e que nos faga disfrutar da vida. Que nos disponha bem, não é? Que nos disponha satisfeitos, a ponto de querermos...